Ué Eu tô me soltando Eu não ganho a minha mãe, vó Vou botar na lei, você vai jogar nele Eu tô me soltando Eu tô me soltando 3, 2 Eu tô me soltando 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 Não, não precisa Eu tô me soltando É desgraça Idosa, morre aos 87 anos Eu tô me soltando Tá de brincadeira, né? Acorda, vó. Para de zoeira, vó. Pelo amor de Deus, hein? Quer saber?